Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, quando o Veloz se cria um bando de alces mutantes enormes O Esquadrão Dino tem que sobreviver uma noite na mata Um passeio não tão legal Lindos, lindos, são ossos do passado De um mundo que nunca deveria ter terminado Prontos? Experimento 57A8 Delta Para tentar reanimar ossos fossilizados de apatossauro Provide-se em seu tratamento com um gradiente especial da substância primordial Eu acho que está faltando a esses fósseis tecidos com vitalidade viável Vamos continuar com as escavações Prontos anualizados Ótimo Foi muito engraçado É muito ridículo Querem saber o que é ridículo? Zoar o coitado do Rump Acho que o Buzz pode ter razão Devíamos dar uma folga para o Rump Pronto, de novo Parecem quatro mutantes No meio da mata do Parque Estadual Baxter Vai exigir preparação extra A área é grande Não dá pra saber quanto tempo ficaremos lá Vamos ter que acampar Temos que estar preparados para tudo Olha só o super escoteiro Eu não disse Ele fez uma lista que está verificando duas vezes Comida extra, combustível extra pro fogão Vocês não prepararam nada? Não enche Não preciso de nada além do meu cérebro E eu não preciso de nada além da minha beleza e do meu super charme Não vão levar nada? Eu não acredito Venham comigo Agora Eu fui verificar o rastreador de Dino e notei que vocês tinham carregado umas coisinhas Bom, a culpa é do Max Ele disse pra gente levar algumas coisas Eu não disse pra levarem tudo o que tinham Ah, tá legal Obrigado, pessoal De nada Ah, peraí Vai dizer que essa mochila tem tudo o que você vai levar? Só quero ver Muito bem A sondagem inicial via satélite Indica sinal de quatro diferentes mutantes de diferentes partes do parque de 800 quilômetros quadrados Está ficando tarde Vamos acampar aqui Temos que dormir bem à noite para irmos atrás dos quatro mutantes pela manhã Não é bom andar na mata à noite É fácil se machucar ou se perder Caruso, pra que você trouxe tudo isso? Você não ia querer que eu viajasse leve, não é? Viajar leve é uma coisa que não combina com ficar bonito Escolheu bem o local pra acamparmos A noite vai ser tranquila Você acha seguro aqueles três ficarem sozinhos lá? Vão ficar bem Dificilmente eles criarão algum problema Ha, ha A Fiona vai ficar furiosa. Será que devíamos apenas dizer... Ops? Não vai adiantar. É, uma péssima ideia, Caruso. Ah, ops. Nada de ops. Vocês arruinaram tudo. Todos os meus circuitos, o rastreador de dino, o resfriador, o pulverizador, tudo. Gente, tá muito escuro. É noite na mata, Buzz. É assim mesmo. Mas será que é sempre tão escuro assim? Porque, olha isso, tá escuro demais. O que foi isso? Fiquem todos calmos. É, eu vou verificar. Vai, dino! Vai, dino! Relaxa, pessoal. Era só uma coruja inofensiva. Ah, os radares estão captando quatro mutantes. Vocês dois, peguem o helicóptero. Recolham aqueles quatro mutantes e levem eles para o caminhão para estudos. Eles podem ser úteis. Bus. Bus. Tá dormindo? Bem que eu queria. Tá escuro demais pra dormir. Eu tô apavorado aqui. Fico pensando nos barulhos lá de fora. Quer dizer, claro que naquela vez era apenas uma coruja. Tá, mas e se não fosse? É! É exatamente o que eu tô pensando. Oh, um minuto aí. Podíamos virar dino e aí estaríamos seguros. Será? Mas e se for um mutante tão grande, horrível e cruel que não teríamos condições de nos proteger nem mesmo no modo dino? Ou, ou, ou até pior, e se fosse um tipo de mutante bem pequenininho e ele entrasse no seu ouvido e invadisse o seu cérebro ou o devorasse? Virar dino não adiantaria pra nada nesse caso. Não, meu ouvido, não. Eu não quero que devorem meu cérebro. Ai, não consigo dormir. Eu vou ver se eu conserto tudo. Ai, não consigo dormir. Ei, não consigo dormir. É como se estivesse em cima de nós. Escuta isso, está no acampamento, seja o que for. E se for invisível? Não pode ser invisível. Pode? Já chega, eu vou cair fora daqui. Jogar monstros invisíveis para cima de nós já é demais. Ei, aonde você vai? Voltar para a civilização. Sem banho, sem secador de cabelo, com monstros invisíveis. Eu não aguento mais essa mata assustadora. Eita, está tão, está tão escuro aqui. Espera, Caruso. Caruso! Caruso! Não consigo ver nada. Vai, Dino! Vai, Dino! Mas... É você? Ah, já chega. Vai, Dino! Vai, Dino! Bas, você está aí? Estou aqui, sim. Mas não estou sozinho. Ele está aqui também, seja o que for. Estou ouvindo também. Está se aproximando. É melhor eu voar. Ele me pegou, Caruso! Ele me pegou e é enorme! Foge, Caruso! Caruso! Vai, Dino! Vai, Dino! O que está acontecendo? Eu não sei. Acho que estão nos atacando. Ele pegou o lance e está atrás de mim! Fugiu! Servo nas canelas! Espere por mim, Caruso! Max, está ouvindo alguma coisa? Acho que... Eu estou ouvindo alguma coisa. Estou ouvindo o coração dele. Não. Espera. É o meu coração. Eu estou ouvindo o meu coração batendo. Não estou ouvindo nada na mata. Relaxem todos. Acho que não tem nada aí. Turma. Turma. Turma onde vocês estão? Ele me pegou! Socorro! Agarrou minhas asas e não larga mais! Turma! Não tem nada aí. Estamos assustados à toa. A primeira coisa é não entrar em pânico. Mantenha a cabeça fria. Principalmente na mata. O pânico facilita os acidentes. Aí alguém pode sair machucado. Foi uma estupidez. Não tem monstro nenhum. Fiquei preso nos galhos das árvores. E de tanto me mexer, minhas asas ficaram presas. Ouviram isso? O Buzz está bem. Escutem. Estão em pânico. E aí o perigo é se machucarem. Não tem nenhum monstro. É, pessoal. Eu estou bem. Não tem monstro nenhum. Um está assustando o outro, como o Max disse. O fundo fica bem longe. É verdade. Essa foi por pouco. O que é isso? Senhor, recolhemos os quatro mutantes e estamos a caminho Senhor, parece que os mutantes são alces Ótimo, consegui capturar cinco novos sinais Acredito que são daqueles dinossauros perfeitos Eu vou atrás deles Tragam esses mutantes para o caminhão Prendam eles e me encontrem Quero capturar pelo menos um daqueles dinossauros Tenho que confessar, eu nunca senti tanto medo como naquele desfiladeiro Desculpa a gente ficar com medo, Max Não, não tem que se desculpar Eu fiquei com medo também, todos nós Coragem não é falta de medo, turma É reconhecer o motivo do medo Medo é medo, é natural Mas tem uma diferença entre medo sadio e medo não sadio Medo sadio é a emoção dolorosa causada pelo perigo iminente Um estado de atenção que libera adrenalina E nos deixa atentos para podermos agir de forma a salvar a nossa própria vida É um instinto que ajudou a nossa espécie a sobreviver Mas medo não sadio é uma ansiedade causada pela imaginação de alguma coisa que não existe Isso pode causar todo tipo de problema, como nos fazer entrar em pânico, agir sem cuidado e causar ferimentos em nós ou nos outros Primeiro tem que pensar, o que está sentindo é um medo sadio ou um medo não sadio? O segredo é fazer um exame realista Se conscientizar da sua situação O medo que está sentindo tem como base um perigo real ou é fruto da sua imaginação? O que acaba causando e alimentando esse medo? Se for real, então use esse medo para escapar do perigo Se for imaginário, respire fundo, se concentre no momento e procure entender o que você está imaginando e por quê Consertei! E bem na hora, olhem aquilo ali! Estão pensando a mesma coisa que eu? Vocês dois vão atrás daqueles mutantes por todo o terreno Eu e o Caruso tomaremos conta do Veloz O local era bem aqui O local era bem aqui Vamos prender os mutantes no caminhão e encontrar o Dr. Veloz Positivo Espera, o que é isso? Bom, ele tinha... Tinha dentes grandes Dentes enormes Realmente dá muito medo Tinha dentes grandes Pois a gente não faltou Assim sobre isso Espera, a gente vai ajudar A gente vai Onde vocês estão? Venham aqui me libertar. Agora! Entrega especial. Obrigada, Buzz. Vou resfriá-los. E eu sugá-los. Bom trabalho, Buzz. Bom, o que eu posso dizer. Bem-vindo aos céus, amigos dos dinos. Vamos pegar os outros dois heróis. E aí, Max. Os homens do Veloz se sentiram medo saudável ou não saudável quando você urrou na cara deles? Eu acho que um pouco de cada. Minha intenção não era machucá-los. Só que eles não sabiam disso. Cadê o Lamp? Devemos pedir desculpas por assustá-lo com aquela caixa de surpresas. Isso significa que não precisam pedir desculpas. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou o meu DNA. Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está. Num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou.